Olá, crianças do segundo ano. Hoje é 2 do 9. Vamos com mais uma aula de língua portuguesa. E essa nossa aula de língua portuguesa não iremos iniciar com correção. A atividade que deixei na plataforma, essa correção ficará para um outro momento. Então vamos lá para um conteúdo já conhecido por vocês que vimos no volume passado. Vamos falar do Cedilha. Tenho certeza que vocês ainda recordam a nossa aula do Cedilha. E antes de iniciar esse nosso conteúdo Cedilha, tenho algumas informações para vocês sobre a atividade de entrevista que passei na segunda-feira. Essa entrevista, crianças, vocês devem me mandar as perguntas pelo WhatsApp, porque assim eu posso se encaminhar para a nutricionista. E essas perguntas, elas serão respondidas no nosso vídeo de segunda-feira. Então, crianças, o sinalzinho que fica embaixo do C, ele é chamado de Cedilha. Esse Cedilha, ele é usado embaixo da letra C, chamado então de Cedilha. E as vogais que acompanham o Cedilha, quais são? A vogal A, vogal O e vogal U. E a vogal E e I? A vogal E e I, quando estão acompanhados da letra C, eles não precisam desse sinal, porque eles já apresentam esse som. O Cedilha no C, acompanhado das vogais A, O e U, servem para dar esse mesmo som. Cedilha A, Sá, Cedilha O, Só, Cedilha U, Su. E lembrando também que você não vai iniciar palavras usando o Cedilha. Então, vamos começar essa nossa atividade que você vai acompanhar no seu livro. Lá na página 51, temos esse quadrinho. Vamos fazer a leitura e você vai acompanhar. Também acompanhe com a sua leitura. Primeiro, a calça, depois a cueca. E a primeira questão, bem ao lado, aparece um retângulo. Está pedindo para você escrever a palavra com Cedilha. Observando aí o balão, com a fala do menino maluquinho, temos primeiro a calça. A palavra que apresenta Cedilha, temos calça, que você escreveu ao lado. A letra A está pedindo para você fazer a separação silábica da palavra calça. Então, vamos lá. Cal, C-A-L, Sá, Cedilha A, Cal, Sá. E a letra B. Essas sílabas, elas iniciam com que letra? Cal, se inicia com a letra C. E Sá, Cedilha. E está pedindo para você pintar o quadrinho correto. Essas letras apresentam sons diferentes ou apresentam sons iguais? Já podemos perceber que apresentam sons diferentes. E a segunda questão está pedindo para você completar a frase com as palavras que são escritas com letra C, Cedilha. Então, temos a primeira frase. Bocão está com A para baixo. Bocão está com A cabeça para baixo. E a letra B temos. Bocão não precisa de... Pois seus pés não tocam o chão. Bocão, ele não precisa de calçado. Então, crianças, acompanharam aí a atividade? Vou deixar para você responder aí no seu cantinho a página 52 e a página 53. Nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.